E a Zelo está inaugurando mais uma loja, desta vez aqui no Shopping Adorado. Uma loja ampla, espaçosa, completa, pra você que quer comprar cama, mesa e banho. São produtos de muito bom gosto. Aquele dredom aconchegante, aquele jogo de cama pra você que está fazendo o seu enxoval, aquelas toalhas feupudas que você sonha em ter na sua casa. É aqui na Zelo que você vai encontrar. Tudo isso pra você com esta nova loja aqui no Shopping Adorado, no primeiro piso, é muito bom gosto. Essa loja está um show. E olha, quem renova cama, mesa e banho em casa, renova por peças ainda mais bonitas. Renova no bom gosto. E tudo isso você vai comprar aqui na Zelo. Agora vamos dar uma olhada, porque atendendo a pedidos, a Zelo está estendendo por mais uma semana a promoção do jogo de cama. Tem diversas estampas, uma peça mais bonita que a outra pra você escolher. Então vamos dar uma olhada. Casal, olha, quatro peças, três parcelas de cinco reais. É o jogo de cama Zelo duplo com elástico, sendo lençol de baixo com elástico. E agora vamos dar uma olhada lá no solteiro, que lindo pode ser pro quarto do seu filho, da sua filha. Você pode colocar no quarto de hóspedes. São três peças, três parcelas de quatro reais. E você paga essas três parcelas no cartões Visa, Credit Card ou American Express. O preço é bom. Agora a gente tem que falar da qualidade dos produtos que a Zelo vende pra você. Olha só que lindo, aquele jogo de cama que você quer colocar, que você quer agradar. Tem que agradar os seus olhos e você tem que achar tudo muito bonito no seu enxoval. Vamos lá rapidinho. Essa toalha de banho dealer, feupuda 100% algodão. Banho, três parcelas de três reais. E rosto, três parcelas de um real e cinquenta centavos. Três vezes nos cartões Visa, Credit Card ou American Express. Aqui no shopping Eldorado, no primeiro piso, tem mais 14 lojas, sendo a maioria em shopping pra sua comodidade. aberto todos os dias, inclusive os domingos, ligue pra 210-9787. A sua cama pode ficar linda dessa forma. É só você vir na Zelo e aproveitar todo o bom gosto. É pra você.